Ai, como eu adoro pintar, Amandinha! É, mas hoje, pra fazer essa pintura, tem que ser achitelizante. Por que, Amandinha? Porque não é uma pintura caqué. É uma pintura, assim, de caricatura. Calicatura? O que que é isso, Amandinha? É tipo desenhar a cara da outra pessoa. Ai, mas que outra pessoa que eu vou desenhar? Assim, ó, eu desenho a sua cara e você desenha a minha. Isso, isso mesmo. Hum, tô vendo que isso tá me enxerando a marmota, hein? Vocês vieram ver a nossa bagunça? É mesmo, vocês vieram ver o que a gente vai fazer de bagunça hoje, né? Ô, Lilo, vai lá rapidinho no banheiro da volta. Mas eu não tô com vontade no banheiro. Tá, xí, se lembra, tím, que amanhã você disse que eu queria fazer xí. Mas eu faço na malda. Ai, meu Deus, que graça difícil de entender. Tá, vai ali, xí, 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 xí. Ih, acho que ela já foi. Ih, crianças, vocês vieram ver eu desenhar a Lilo e a Lilo me desenhar. Sei lá que vai ficar um desenho bonito. Eu aposto que o desenho da Lilo não vai ficar muito bonito não, hein? Mas quando ela me desenhar, eu vou ficar linda de bonita que eu sou a mais fashion. Mas você tem que dar na chulaque, senão a gente não vai brincar de nada. É mesmo, é mesmo, Amandinha. Poxa, Lilo, você voltou rápido, hein? Cala, cala, eu me lembrei que eu tenho falda e não preciso ir no banheiro. Ah, então tá. Outra vez eu der o like. Der o like, der o like, der o like. Agora, xí, partiu, calicatula. Isso mesmo, eu tô desesperada pra fazer essa calicatula. Então, olha aí, Lilo, ó, nós temos várias tintas ali. Tem azul, lalanja, amalelo, rosa, verde e vermelho. Tá, e o que que tem? A gente vai pegar esse pichalzinho aqui e vai pintar a cala. Não, que atura, não é na cala. A gente vai pintar ali, ó, naquele cavalinho ali. Cavalinho? Eu não tô vendo nenhum cavalinho. Aquele negócio ali que segura a tela. Não é cavalinho, Amandinha, é cavalete. Ah, tá bom, então. Não importa. Não importa que a gente vai pintar ali. Eu pinto sua cala e você pinta a minha. Mas se você fizer a minha feia, você vai ver, hein? Pode passar, Amandinha. E você me faz bonita também, hein? Hum, sei lá que eu faço ela bonita. Que que vocês acham, que ancha? Você acha que eu deu o flagelinho bonita, de linda ou toda descabelada? Quer ver aqui pra me enxaber, hein? Então, Lilo. Eu vou te fazer assim, do jeitinho que você é. Ah, então tá bom. Então, vamos lá, Amandinha. Você senta ali na cadeira, que eu vou olhando pra sua cara e vou pintando você. Tá bom, Lilo. Eu vou lá. Mas me faz bonita, hein? Isso mesmo, Amandinha. Agora você fica quietinha. Não pode nem piscar pra eu pintar você linda. Ah, eu vou começar com essa tinta aqui, Ju. Que eu acho que a Amandinha é até um pouquinho a Ju, né? Eu acho que ela é. Vamos lá, fazer a cara da Amandinha. Assim, uma cara meio que de bolacha. Não reclama, Amandinha, que você não pode falar, hein? Pronto. Assim, a cara dela. Ah, vou fazer o corpinho da Amandinha aqui, lá. Aqui, ó, o pecocho. Agora vamos de um pouquinho de roja, pra dar mais alegria nesse desenho de caricatura. Ah, o baixo da Amandinha, acho que assim, ela tem uns dedinhos assim, até que tem uns dedinhos bonitinhos. Outro baixo, outro baixo. Outro baixo, com os dedinhos. É, acho que tá ficando igual assim a Amandinha mesmo. Igualzinho e igualzinho. Eu acho que o barrigão da Amandinha é verde, porque ela adora papinha de ervilha. Isso, bastante, porque tem que fazer dois estômagos pra ela. Aqui tem um estômago. Aqui tem outro estômago da Amandinha, porque você sabe, né? Ela tem dois estômagos. Então tem que fazer dois estômagos. É, eu acho que os estômagos da Amandinha já estão até bem bonitos mesmo. Dois estômagos bem grandes, igual ela tem mesmo. É, agora vamos fazer assim, o sorriso da Amandinha. Ai, caiu a tampinha. Vou fazer o sorriso dela assim de vermelho, que eu acho que ela tá até rindo hoje. Vamos lá, vamos lá. O sorriso da Amandinha. Vamos fazer o joinha também. Ai, o cabelinho dela de pástico. Vamos lá, ó. Ah, tá ficando bonito pra caramba. Ah, vou fazer a perna dela. A perna dela acho que é meio coisa boba, né? Acho que é. Vamos lá. De coisa boba. Fazer a perna da Amandinha. Uma perna pra cá. Ô, no cabelo tem um tinta. Outra perna pra cá, assim. Acho que tá cajinho. Ah, vou botar um laxinho aqui na Amandinha. Que a Amandinha adora o laxinho. Um laxinho assim de fozinha. É, acho que já tá até muito bonita mesmo. Ah, mas faltou o amalelo. Deixa eu fazer alguma coisa com o amalelo. Vou fazer um colhacãozinho aqui. Pra Amandinha ficar feliz. Que ela gosta de colhacão. Vamos lá. Ai, colhacão. Ai, ficou lindo pra caramba. Olha, Amandinha, eu desenhei você igualzinha a você. Eu não sei por quê. Mas me causa alguma desconfiança. É, deixa eu ver. É. Ter fez um colhacãozinho pra mim, Lilo. Eu fiz, Amandinha. Porque você adora colhacãozinho. E você é minha irmã do colhacão. Ai, que fofa. Mas nem adianta vir com fofula. Eu vou trollar ela assim mesmo. Ah, então, pois é. E o que é aquele ali verde? São os seus dois estômagos, Amandinha. Ah, ainda bem que você fez grande. Porque tem que caber muito papá aqui, né? Isso mesmo. Agora é sua vez, Amandinha. Me faz linda de bonita. E fashion. Pode descer, né? Só que não. Eu vou te fazer linda. Lá vou sentando então. Essa pose tá bonita, Amandinha? Hum, calo que tá. Tá linda como shape. Não é que ancha. Vamos lá. Lilo, você não pode rir. Você não pode mexer a boca, nem a cara. Nem pode mexer esses cabelos, tá? Eu vou começar minha obra de arte da caricatura pintando com verde. Uma cabeça assim bem pequenininha. Que quase nem dá pra anotar a cabeça da Lilo. E faz aqui o pecocho também. O pecocho da Lilo. Ela tem até o pecocho pequenininho. Agora vamos de vermelho. Que o vermelho é sempre bom. Vamos fazer aqui um cabelinho. Nada demais assim, né? Nada demais. Uma coisa muito simples assim. Muito simples mesmo. Ponto. Já tá um cabelo igualzinho da Lilo. A Ju agora. Pra fazer o corpinho da Lilo. Vamos olhar, Jujinho. Aqui é a barriga da Lilo. Olha, tem uma barriga pequenininha. Aqui é o baixinho dela. Outro baixinho. A perninha. E a outra perninha. Não, essa perna aqui eu acho que é um pouco grande, né? Vamos fazer essa perna aqui um pouco grande. É assim. Ponto. É, acho que ficou muito... Ah, peraí. Deixa eu colar o corpo dela no pecocho. Ponto. Tá tudo colado. Já pode se mexer, ô mundinha. Claro que não, Lilo. Agora é um pouquinho de malelo pra ficar a cor mais viva, assim, no joinho da Lilo. Vamos lá, desenhar o joinho da Lilo. Um olhinho que ela tem, assim, e o outro olho da Lilo é grande, assim, ó, gente. Olha só, a Lilo tem um olho grande e um pequeno. E aí, criança, eu não posso ver, mas eu já tô ficando bonita. Fala pra mim, rápido, enquanto a mandinha não tá olhando. Um pouquinho de cor da boba pra deixar a Lilo mais linda. Vamos fazer agora a boca da Lilo. A Lilo tem uma boca assim, ó, meio pabaço. É, a boca da Lilo, assim, meio grande, né? E então é com a boca de palhaço mesmo. Acho que a boca da Lilo é assim, ó. Ponto, ponto. É, e não podemos esquecer dos piolhos da Lilo, né, gente? Que a Lilo, no penteio cabelo, tá cheia de piolho. Vamos colocar os piolhinhos aqui. Olha aí, quanto piolho que a Lilo tem. É, agora acho que já tá igualzinha a ela. Hum, acho que já tá igualzinha a Lilo, né? Já vou pepalar minhas pernas pra correr muito. Ai, ai, deixa eu ver que eu estou ansiosa pra ver a minha caricatura. Ué, criança, será que a mandinha desenhou a pessoa errada? O que que é aquilo ali no meu cabelo, cheio de cor de arroja? E meu cabelo dá tudo pra cima? O meu cabelo só anda penteado. Nada disso, dona Lilo. Seu cabelo anda todo pra cima, sim. E o que que é aquilo ali todo vermelho? Ah, é piolho. Piolho? Ei, aquela boca ali é boca de palhaço. E aquele azul ali é seu corpo. Que você, caso, não come, você não tem corpo mesmo. E você tem um olho grande e um pequeno. Ah, mandinha, eu vou te pegar. Não falei? Pera pra quem te quer. Mas eu corro é muito. Será que a mandinha passou por aqui? Passou? Fala pra mim se a mandinha passou por aqui, hein? Eu vou pegar você, mandinha. Vou me esconder aqui do meu beijinho que ela nunca vai me achar. Aonde será que tá a mandinha? Ela corre muito rápido. Eu não via onde ela se escondeu. Mas eu vou pegar ela, hein? Ué! Você aí que não sabe onde tá a mandinha é que antes é novo aqui no canal. Se você é novo, não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz. Confusão, babado, guitaria. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora, like. Beijo! Tô com todo malu. Lasca a mojita lá, que eu vou lavo caralho. Ei, não conta para que eu tô aqui, não, hein? Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Mua! Tchau!